Para o filho no ninho, fora caio dintineste, José S.S. Almeida. A pequena ave planava suave. Junto ao tronco da velha árvore. Próximo de uma pequena cavidade. Ela trazia no seu bico um inseto. De antemão já morto de certo. Que momentos antes caçou por perto. Sem saber o que a ave ali fazia. Vigiei-a quase todo o dia. Incrível que num relance ela sumia. Ela parecia saber quando eu me distraía. Até mesmo quando mais ninguém a via. Então só seu cantar se ouvia e ela sumia. Decidi o mistério desvendar. E uma câmara oculta instalar. Para o dia da ave gravar. Só então depois da gravação rever. Que após cantar sem ninguém nada ver. Um filhote na cavidade se podia ver. O risco após do bico de um dos pais comer. Na cavidade voltava a se esconder. Esperando o outro dos pais aparecer. E assim tinha sido do amanhecer ao entardecer. Por dias acompanhei aquele filhote crescer. Narrativa poética para o filho no ninho. Em tributo às famílias. Para o filho no ninho. Narrado. 27 de dezembro de 2016. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres Google barra YouTube. Adaptado por José S.S. Almeida. Songs slash videos slash photos. Free Google slash YouTube collections. Adaptado por José S.S. Almeida. YouTube canal José S.S. Almeida. Subscrever. Google canal José S.S. Almeida. Subscrever. Linha do tempo. Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos. Descontos. Curtir. Facebook página versão José Salmeida. Curtir. Twitter canal José S.S. Almeida. Curtir. Narração. Bing. Software. MS Movie Maker.